Tens de perlimpimpim, esta história vai começar assim. O Grufalão E um ratinho pela floresta escura a passear. Uma raposa viu o rato, e o rato tinha mesmo bom ar. Olá, ratinho castanho, onde vais? Vem almoçar à minha toca, não te peço mais. És muito gentil, raposa, mas não. Já vou almoçar com um grufalão. Um grufalão? O que é um grufalão? Um grufalão é um grufalão. Não conheces, não? Tem umas presas terríveis e umas garras terríveis. E uns dentes terríveis numa boca terrível. E onde vais encontrar? Aqui, ao pé destas pedras. E assado de raposa? Gosta ele de saborear. Assado de raposa? Já aqui não estou. Adeus, ratinho. E num instante desandou. Que raposa tonta! Não querem lá ver? Julga que um grufalão existe a valer. Lá seguiu o ratinho pela floresta escura a passear. Uma coruja viu o rato, e o rato tinha mesmo bom ar. Olá, ratinho castanho, onde vais? Vem tomar chá comigo, não te peço mais. És muito amável, coruja, mas não. Já vou tomar chá com um grufalão. Um grufalão? O que é um grufalão? Um grufalão é um grufalão. Não conheces, não. Tem umas patas nudosas, os dedos revirados, e uma borbulha venenosa na ponta do nariz. E onde o vais encontrar? Aqui, junto ao ribeiro. E gelado de coruja? Gosta ele de saborear. Gelado de coruja? Já aqui não estou. Adeus, ratinho. E num instante desandou. Pobre coruja tonta! E tu não sabe que um grufalão não existe, não? Lá seguiu o ratinho pela floresta escura a passear. Uma cobra viu o rato, e o rato tinha mesmo bom ar. Onde vais, ratinho castanho? Vem ao meu banquete, nos toros, junto ao chão. És muito simpática, cobra, mas não. Já vou a um banquete, mas com um grufalão. Um grufalão? O que é um grufalão? Um grufalão é um grufalão. Não conheces, não. Tem olhos cor de laranja, a língua preta, e espetados nas costas de espinhos violeta. E onde o vais encontrar? Aqui, ao pé deste lago. E cobra mexida gosta ele de saborear. Cobra mexida? Adeus, ratinho. Já estou escondida. E num instante desapareceu. Velha cobra tonta, se há coisa que não existe, é um grufalão. Quem era aquele monstro com garras terríveis e dentes terríveis e mandíbulas terríveis? Com patas nudosas, dedos revirados e uma borbulha venenosa na ponta do nariz? Com olhos laranja, a língua preta e nas costas espalhados, espinhos, violeta? Oh não, socorra, é um grufalão. Gostou que eu vou saborear? Disse o grufalão. Sabes como és bom? Numa fatia de pão. Bom? Disse o rato. Olha que posso fazer-te mal. Não encontras nesta floresta mais feroz animal. Anda comigo atrás. De mim todos têm medo. Já verás. Haha, está bem. Disse o grufalão, perdido de riso. Vai andando à frente, que eu logo sigo. Andaram, andaram, até que o grufalão lhe disse. Ouça um silvo na folhagem adiante. Ssssss. É cobra, disse o rato. Olá cobra, chega-te cá. Mas a cobra viu o grufalão. Ssss, ssss, adeus ratinho, disse a fugir de lá. E deslizou entre os toros numa atrapalhação. Estás a ver, gabou-se o rato. Tinha-te dito, respondeu-lhe o grufalão. Hum, é para admirar. Continuaram a andar e disse o grufalão. Nas árvores lá à frente, estou a ouvir piar. É coruja, disse o rato. Olá coruja, aparece aqui. Mas a coruja viu o grufalão. Mau, mau, disse a fugir dali. Adeus ratinho. E voou para a árvore a esconder-se no ninho. Estás a ver, gabou-se o rato. Tinha-te dito. Extraordinário, disse o grufalão já espantado. Continuaram a andar e disse o grufalão. Ou se passas no carreiro ao lado. É a raposa, disse o rato. Olá raposa, anda cá. Mas a raposa estava à coca. Socorro, socorro, adeus ratinho. Gritou de lá. E pernas para que te quero. Fugiu para a toca. Bem, grufalão, disse o rato. Estás a ver, todos os animais têm medo de mim. Mas, olha, sinto que a barriga me está a dar horas. E sabia-me bem um belo puré de grufalão. Puré de grufalão, disse o grufalão. Deu-lhe logo meia volta. E fugiu sem demoras. Ah, tudo ficou em paz. A floresta escura parecia adormecida. O ratinho viu-me a nós. E a nós soube-lhe pela vida. Vitória, vitória. Acabou-se esta história.